O que você quer? Subiu! Subiu! Boa! 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 Acaba! Boa! Acaba! Boa! Subiu! Boa! Como assim nós! Na sopa! Boa! 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 Acaba! Suga! Boa! Vamos lá. Vamos ao passo a passo. Acabou. 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 Alguém furtou o carro. Aquele silva aqui está normal. Então é a minha filha. Pode continuar com a calaela. Pode. Olha aí. Vai com aquele placar lá. Vai com aquele placar lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Acabou a bola. Chute. Chuta. Chuta. Vai lá. Vamos ao passo. Vai lá. Vai lá. Chuta. 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 Aca, chuva! Aca, chuva! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.